A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comissão comunica o recebimento da seguinte correspondência. E-mail do senhor Luiz Carlos, encaminhado por meio do fale com as comissões, encaminhando sugestão de temas a ser debatido por esta comissão. Ofício do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, encaminhando informações a esta comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação de plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado João Magalhães em versão de pauta para que o PLC 4023 seja apreciado em último lugar. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Está aprovado. Projeto de lei complementar 42 de 2024, primeiro turno. altera a lei complementar número 121 de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002, que institui o regimento próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Autor, governador Romeu Zema. A avó com a relatoria do projeto. O projeto de lei análise pretende conceder licença à maternidade pelo período de 120 dias, bem como a prorrogação por 60 dias prevista na legislação específica às servidoras efetivas que adotarem ou obtiverem a guarda judicial de criança com até 12 anos de idade incompletos. Na justificação da proposta, o autor ressalta que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida ao julgar o recurso extraordinário 778-889-PE, tema 782 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que os prazos de licença adotante que não podem ser inferiores aos prazos de licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Dessa forma, ele afirma que a proposta é essencial para formalizar na legislação estadual da equiparação do direito da mulher que realiza o nobre ato de adoção de uma criança, garantindo legalmente um período privilegiado de convivência da mãe com seu filho, reforçando os laços afetivos que serão base da sustentação familiar. A respeito do projeto de lei cumprimentar 4.215, anexada à proposição em tela, entendemos que a extensão da prorrogação da licença aos servidores homens já é tema pacificado na STF, uma vez que a administração pública federal já reconhece a equivalência de prazo de licença gestante a uma das pessoas presentes na filiação, independente do gênero e estado civil, desde que é ausente, parturiente na composição familiar do servidor. Conclusão, diante do esforço, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar 42.2024, primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 403.2023, primeiro turno, acrescenta o inciso 5º do artigo 114 da Lei 6.763, de 27 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Autor, deputado Gustavo Santana. Relator, deputado João Magalhães. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. A palavra, deputado João Magalhães. Aparecer sobre emenda número 1 apresentada em plenário ao projeto de lei 403.2023. Na fase de excursão do projeto em primeiro turno, o deputado Ulisses Gomes apresentou a emenda número 1 em plenário, modificando a vigência da lei para 1º do 1 de 27. Reiterando a análise econômica financeira manifestada no primeiro turno por essa comissão, consideramos que a matéria tem o inequívoco intuito de corrigir distorção e observar a legislação tributária mineira por contrariar a tomativa nacional, ou seja, a mencionar a resolução do contrato 908.22, que determina que, na hipótese de órgãos e entidades integrantes do sistema nacional de trânsito firmarem acordos de parceria técnico e profissionais, tais arranjos ocorrerão sem ônus, com a finalidade de facilitar o pagamento dos débitos relativos ao veículo com cartões de crédito. Além disso, a peça substitutiva apresentada pela comissão que nos antecedeu, corrige parcialmente a situação apontada ao diferenciar e reduzir a alíquota para a hipótese suscitada. Diante do exposto, opinamos pela rejeição da emenda nº 1 apresentada em projeto de lei nº 413. Aparecer, senhor presidente. Aparecer pela rejeição da emenda. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, aparecer. Eu peço vista, presidente. É regimental, vista concedida. De qual? Projeto de lei nº 413.2023, primeiro turno. Ah, está bom, porque o outro nós odiamos. Projeto de lei nº 1.835.2023, primeiro turno. Cria, extingue e transforma cargos de provimento em comissão no quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, altera a lei nº 23.478, de 6 de dezembro de 2019, da outra providência. Autor, Tribunal de Justiça. Avoca a relatoria. A proposição em epígrafe, em síntese, cria, extingue e transforma cargos de provimento em comissão no quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, a que se refere à lei nº 23.478, de 6 de dezembro de 2019, que unifica os quadros de pessoal dos servidores de justiça primeira e segunda instâncias do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Além disso, o artigo 8º estabelece a opção pela jornada diária de 8 horas e 40 horas semanais por parte dos servidores efetivos do quadro de pessoal do Poder Judiciário, cabendo ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabelecer por edital o quantitativo máximo de servidores que poderão exercer tal opção, se identificada a necessidade do serviço e observados os critérios de oportunidade e conveniência administrativa, e desde que haja recurso orçamentário e financeiro, que ver e alise a implementação da medida. O artigo 10º, a sua vez, estabelece que o servidor do provimento efetivo do Poder Judiciário, nomeado para o exercício da função de confiança e assessoramento de direção de foro, fará jus à remuneração no cargo efetivo acrescido do valor de gratificação prevista no item 3.4 do anexo 3º. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou a proposição atende aos pressupostos constitucionais sobre a iniciativa para a deflagração do processo legislativo. Artigo 66, inciso 4º, alínea B da Constituição Estadual, atribui ao Tribunal de Justiça, por meio de seu presidente, a iniciativa privativa para a criação, transformação ou extinção de cargo e função públicos de sua secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e a fixação da respectiva remuneração. No entanto, com a intu de corrigir os materiais contidos no texto e promemorar a proposição do que diz respeito à técnica legislativa, apresentou o substitutivo número 1 com o qual concordamos. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou a proposta meritória, tendo em vista a necessidade de reorganização de administração interna do TJMG. Dessa forma, opinou pela aprovação no projeto da forma substitutiva número 1 da comissão antecedente. Naquele que compete a esta comissão analisar, cabe considerar, inicialmente, que a proposição cria despesa para o Estado, razão pela qual é necessária a observância dos dispositivos legais referentes ao assunto, notadamente aqueles previstos na Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, o artigo 16 da citada norma determina que o ato de criação, expansão, aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que se deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como a declaração do ordenador de despesa de que o aumento de adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual de Compatibilidade com o Plano Plurianural de Ação Governamental e Diretrizes Orçamentárias. Informamos que o Tribunal de Justiça encaminhou a esta casa o ofício 02-24, na qual consta a estimativa trienal de impacto orçamentário financeiro, a declaração do ordenador de despesas de compatibilidade com as peças orçamentárias e a declaração do presidente do Tribunal de Justiça de que as despesas previstas no projeto estão em total conformidade com a LC 159-2017, na medida em que seus valores estão previstos no Plano de Recuperação Fiscal do Estado de Minas Gerais, com substanciadas no anexo de ressalvas a vedações estipuladas no artigo 8 da mesma lei, posteriormente encaminhou a esta casa o ofício 4-24 com informações complementares. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1835-2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer... Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir, deputado Orgão Andrada. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir vista nesse projeto. É regimental, vista concedida. Projeto de lei 1836-2023, primeiro turno. Altero os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo dos servidores de justiça militar do Estado de Minas Gerais, previsto lei 23.755, de 6 de janeiro de 2021. Autor, Tribunal de Justiça. A boca é a relatoria. O projeto em lei, em tela, pretende criar 17 cargos no quadro pessoal dos servidores efetivos e em comissão da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, da seguinte forma. 1, 10 de provimento efetivo da carreira oficial de judiciário P28, Código, Grupo JMNM, Códigos de Cargo, OP 84 e P93. 5 de gerente P77, recrutamento limitado. 1 coordenador de área, P69, recrutamento limitado. 1 assessor técnico especializado, TJ85, recrutamento amplo. O tribunal justificou a proposição para buscar manter o alinhamento institucional com a estratégia nacional do poder judiciário, definida pelo Conselho Nacional de Justiça e com o pressuposto da exigência de forças de trabalho para adequar, para desempenhar suas atividades. Ressaltamos que o Tribunal de Justiça Militar compartilha com o Tribunal de Justiça do Estado o limite de 6% de despesa com o pessoal do poder judiciário, com uma cota de 0,09%, conforme o último relatório da gestão fiscal publicado pelo órgão em 29 de 1 de 24, a despesa total do pessoal DTP do órgão foi de 65,89 milhões, o que corresponde a 0,07% da receita corrente líquida, ajustada, portanto, dentro dos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal. Considerando a DTP de 23, somada ao impacto da criação dos cargos, em tela, em relação à projeção RLC ajustada em 2024, o órgão permanece com um percentual de 0,07% dentro dos limites legais. Conclusão, em vista das razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1836-2023, em primeiro turno, na forma original. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados e deputadas com a prova, o primeiro com o que se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 1870-2023, primeiro turno. Altero o quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e das outras providências. Autor, procurador-geral de Justiça. Avoca a relatoria. O projeto em lei análise pretende criar 250 cargos de analista do Ministério Público no quadro específico de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares daquele órgão. Além disso, propõe criar, no quadro específico de provimento, uma comissão aos seguintes cargos. Cinco assessores administrativos quatro. Cinco assessores administrativos três. 450 assessores jurídicos padrão MP55. Dez de assessor administrativo dois, padrão MP50. Dez de assessor administrativo um, padrão MP36. Pelo projeto, também estão extintos, a partir da vacância, três cargos de assessor administrativo especial padrão MP90, recrutamento amplo e atualmente já ocupados. Já os cargos de assessor, de procurador e assessor de promotor padrão MP55 passam a ser denominados assessores jurídicos mantidos no mesmo padrão de vencimento. Em sua fase preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou a proposição matente aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais da regência do tema. No entanto, com vista a aprimorar a proposição original, apresentou o substitutivo número um. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou a proposição meritória, tendo em vista a necessidade de adequação da força de trabalho e do Ministério Público para o desempenho de suas atividades. Por isso, opinou pela sua aprovação e acompanhou o parecer da comissão anterior. Naquilo que compete a esta comissão analisar, cabe considerar inicialmente a proposição cria despesa para o Estado, razão pela qual é necessária a observância dos dispositivos legais referentes ao assunto, notodamente aqueles previstos na Lei Complementar 101-2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, o artigo 16 da citada norma determina que o ato de criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental, que acarrete aumento da despesa, será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro exercido no exercício em que se deva entrar em vigor. Conforme se depreende dos autos, o autor do projeto, por meio de ofício número 239-2024, datado de 4 de março de 2024, apresentou os documentos supracitados exigidos pela LRF. Além disso, declara no mesmo documento que, por arremate e no mesmo sentido, qualquer aumento de despesa na ocasião observará rigorosamente o que determina no artigo 8º, parágrafo 2º e 3º da Lei Complementar 159, de 17 de maio de 2017, que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal, e alterou as leis complementares 101, de 14 de maio de 2000 e 156, de 28 de 2016. Ademais, o autor demonstra no mesmo documento que a despesa total de pessoal do Ministério Público em relação à receita corrente líquida publicada em 31 de outubro de 2024, após aprovação do projeto, ficará em 1,926% abaixo, portanto, do limite máximo de 2, conforme determina o artigo 20, segundo D da LRF. Não vislumbramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira, a tramitação da matéria, razão pela qual consideramos que ela deva prosperar nesta casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação de projeto de lei 1870-2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer? Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1991-2024, primeiro turno, dispõe sobre o Programa de Prevenção e Combate à Dengue e institui o método Valbachia como diretriz para complementar o controle biológico de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças no âmbito do Estado. Autor, deputado Gustavo Santana, relator, deputado Zé Guilherme. O projeto em lei pretende instituir o Programa de Prevenção e Combate à Dengue com o objetivo de realizar o controle biológico do Aedes aegypti por meio do método usado Valbachia, bem como reduzir o número de óbitos provocados pelas doenças transmitidas por esse inseto. Os artigos 2º e 3º da proposição visam estabelecer nessa ordem os objetivos e diretrizes do programa. Já o artigo 4º objetivo é instituir esse método como ação complementar de controle biológico do mosquito transmissor e estabelece suas diretrizes. Na justificação da proposta, o autor explica que o controle biológico consiste na liberação do mosquito Aedes aegypti, exportadores da bactéria ou albachia, que impede que o vírus se desenvolva nos organismos desses insetos, de modo que eles reproduzam com mosquitos locais e estabeleçam uma nova população livre dos vírus da dengue, zika, chikugunha e febre amarela urbana, contribuindo, assim, para a redução dessas doenças. Ressalta também que o projeto é essencial para promover a saúde pública do Estado de Minas Gerais, alinhando-se às melhores práticas científicas e contribuindo para uma estratégia robusta de combate ao mosquito transmissor da doença. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou a matéria sincera no domínio da competência legislativa estadual. No entanto, destacou que a elaboração e execução do plano do programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência constitucional para realizar as ações do governo. Por isso, uma lei de iniciativa parlamentar não seria um instrumento adequado para criar programa de governo. Com vistas a sanar esse impedimento jurídico, a Comissão apresentou o substitutivo número um nas ações e planos de combate à dengue contidos na Lei nº 19.482, de 12 de janeiro de 2011, que dispõe sobre medidas de prevenção e controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti e das outras providências. A Comissão de Saúde, por sua vez, destacou que o número de casos arboviroses, dengue, sica, chikungonha, transmitidos pelo Aedes aegypti, cresceu exponencialmente em 2024, o que levou o Estado a declarar a situação de termesente em janeiro deste ano. Várias medidas foram tomadas para combater essas doenças, dentre elas, a construção de uma biofábrica para a produção do mosquito transmitor por meio do Uau Baxia, conduzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, com financiamento do Ministério da Saúde. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto em tela não gera custos ao erário, visto que ele institui um programa de governo, elencando seus objetivos e diretrizes. Porém, como o projeto inicial apresentava visto de constitucionalidade, o que foi prontamente sanado pelo substitutivo número um, acreditamos que essa é a forma mais adequada de o projeto tramitar na Casa. Assim, corroboramos o entendimento das comissões anteriores. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de 1991-2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Pronto, está aprovado. Projeto de lei 2.102-2024, primeiro turno, altera a lei 18879, de 27 de maio de 2010, que dispõe, sob a prorrogação, por 60 dias, da licença maternidade, no âmbito da administração pública direta, autárquica e funcional do Poder Executivo. Autor, governador Romeu Zema, avoco a relatoria. A proposição em análise pretende alterar a lei 18879, de 2010, de forma a garantir que o direito à prorrogação da licença maternidade pelo prazo de 60 dias seja estendida à servidora, adotante ou detentora de guarda judicial na adoção de crianças com até 12 anos de idade incompletos. Ademais, estabelece a revogação dos incisos 1, 2, 3, do parágrafo 3º do artigo 2º da referida lei. O governador do Estado, por meio dessa mensagem, 120 de 2024, afirma que a medida proposta é essencial para formalizar na legislação a equiparação do direito da mulher que realiza o nobre ato de adoção de uma criança, garantindo legalmente um período privilegiado de convivência da mãe com seu filho, reforçando os laços efetivos que serão base da sustentação da estrutura familiar. Ressalto ainda que o Supremo Tribunal Federal firmou o tese da repercussão geral, no sentido que os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislimbrou óbvices a tramitação da matéria, contudo concluiu por sua juridicidade de constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um, que apresentou para aprimorar a redação dos projetos sem alterar a sua essência. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou a proposta meritória, tendo em vista o seu objetivo de adequar a legislação que rege o prazo de prorrogação da licença maternidade no mencionado entendimento do STF. Do ponto de vista em relação à proposta onexada, manifestou-se um sentido de que a parte do seu contudo já se encontra no projeto original e no substituto de número 2. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o escopo desta comissão, destacamos que a Lei 24.677 de 2024 e a Lei 24.678 de 2024, que dispõe, respectivamente, sobre o Plano Anual de Ação Governamental e o Orçamento Anual do Estado para o exercício de 2024, contemplam ações que, em última análise, atendem às medidas constantes no projeto original e nos substitutivos apresentados pelas comissões que o nosso excederam. Isso porque, das despesas oriundas, da prorrogação por 60 dias, da licença maternidade, já são comumente pagas pelos órgãos de entidades do Poder Executivo e não se tratam de uma nova prática. Ademais, entendemos ser plausível a implementação das alterações propostas sem que haja efetivo aumento de despesas, desde que os citados órgãos e entidades promovam, durante os períodos de afastamento das servidoras e dos servidores, uma reorganização operacional de forma a manter a prestação dos serviços públicos sem a necessidade de se efetuar contratação temporária. Por fim, em relação ao projeto de lei 678 de 2015, entendemos que a parte do seu conteúdo já se encontra incorporado no projeto original e no substitutivo número 2, conforme ressaltado pela comissão que nos antecedeu. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar número 2.112, 2024, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Administração Pública. Obrigada. Eu que me ator. Viu? O seu. Está vendo? E foi acabado. Presidente, vamos fazer uns números do projeto. É em discussão, parecer. Presidente, eu. Discutir. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Me dá o projeto? Se foi aprovado lá, depois revistar. Eu quero o projeto. Eu quero o projeto. A minha memória não está tão boa quanto deveria, então tem que ser o projeto. É. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas que estão aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eu quero, presidente, agradecer a Vossa Excelência por, em seu parecer, opinar pela aprovação do substitutivo que nós construímos na Comissão de Administração Pública. Eu tive a oportunidade inédita de ser relatora desse projeto de lei lá na Comissão de Administração Pública e tivemos condições de tratar de questões importantes, acrescentando direitos necessários e fazendo correções. A primeira correção que foi feita é em relação à idade, que nós conseguimos aprimorar o projeto para que a servidora adotante ou detentora da guarda judicial para fim de adoção à criança ou adolescente com até 18 anos de idade incompletos. O governo havia apresentado uma proposta inicial, se não me engano, de 12 anos incompletos. Na comissão, nós também tivemos a oportunidade de acrescentar o direito ao servidor genitor monoparental, também ao servidor adotante monoparental, o direito da licença, a licença paternidade, nos mesmos termos e prazos da licença maternidade. E nós acrescentamos algo que é muito caro, era muito caro para a gente, porque a gente tem projeto de lei a respeito, o direito à licença maternidade, à servidora gestante, na hipótese de parto de bebê natimorto. Então, nós conseguimos construir. Além disso, acrescentamos todos esses direitos ao policial militar adotante e ao policial militar também, no que se refere ao genitor monoparental e ao servidor adotante monoparental quando policial militar. Foram questões importantíssimas que têm um forte impacto na vida das pessoas e acredito que, com isso, nós cuidamos de forma global de um assunto tão importante e necessário. Então, quero parabenizar o parecer de vossa excelência e resgatar essa memória daquilo que foi construído na Comissão de Administração Pública. Muito obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei complementar 40-2023, primeiro turno, altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização da divisão judiciária dos Estados de Minas Gerais, Tribunal de Justiça, autor, avoco a leitoria. A proposição e análise têm por objetivo alterar a lei complementar número 59, de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária dos Estados de Minas Gerais, entre os temas abordados ao longo dos 26 artigos que acompanham o projeto destaque-se em síntese. Instituição das circunscrições judiciárias, constituídas por grupos de comarcas, conforme resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Possibilidade de criar, por meio de resolução, estrutura para funcionamento do Centro de Apoio Jurisdia Nacional nas comarcas e sede das circunscrições judiciárias. Pagamento à diferença do subsídio para o cargo de desembargador para juízes de direito designados para servirem como auxiliares da presidência e da vice-presidência. Criação de dez cargos de juiz de direito auxiliar de segundo grau, cujo provimento se dará por remoção, cabendo-se receber a diferença de subsídio para o cargo de desembargador. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição encontra-se em consonância com o disposto no artigo do parágrafo 1º, artigo 125 da Constituição da República e a linha C, inciso 4º, do artigo 66 da Constituição do Estado, que estabelece a lei de organização e divisão judiciárias e suas alterações. Será de iniciativa do Tribunal de Justiça e que a matéria tratada é reservada à lei complementar. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou a proposta meritória, tendo em vista o propósito exposto pelo Poder Judiciário Mineiro de aprimoramento da prestação jurisdicional em consonância com os princípios da economicidade e da eficácia dessa forma, ratificou o entendimento da comissão que antecedeu e opinou pela aprovação da matéria na forma substitutiva número 1 da comissão precedente. Naquele que compete a esta comissão analisar, cabe considerar inicialmente a proposição cria despesa para o Estado, razão pela qual é necessária a observância dos dispositivos legais referentes ao assunto, notadamente, aqueles previstos na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, o artigo 16 da citada norma determina que o ato de criação, expansão, aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que se deve entrar em vigor nos dois subsequentes, bem como a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com uma lei orçamentária anual e compatibilidade com plano plurianual de ação governamental e com a lei de diretrizes orçamentárias. Informamos que o Tribunal de Justiça encaminhou a esta Casa a estimativa trienal de impacto orçamentário financeiro, a declaração do ordenador de despesa de compatibilidade com as peças orçamentárias e a declaração do Presidente do Tribunal de que as despesas previstas no projeto estão em conformidade com a LC 159 de 2017 na medida em que seus valores estão previstos no plano de recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais como instanciadas nesse anexo de ressalvas à vedação estipuladas no artigo 8º da mesma lei. Posteriormente encaminhou a esta Casa o ofício 4 de 2024 com incorporação complementares. Cabe informar ainda que o relatório de gestão fiscal publicado em 30 de 1 de 24 demonstra que as despesas com o pessoal referido ao órgão concernente ao exercício financeiro de 2023 se encontram em 5,52%, portanto abaixo do limite prudencial de 5,61. Por fim, apresentamos o substitutivo número 2 com o intuito de acatar proposta de emenda de autoria da deputada Lohana que garante aos servidores do Poder Judiciário do Estado a possibilidade de exercer de mandato de mandato de mandato eletivo em diretoria de entidades sindicais de representação estadual bem como atender demanda encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Estado que corrige dado relativo às comarcas de primeira entrância constante no ar nexo 1,2,3 seguida parte dessa proposta encaminhada diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 40 2023 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 em discussão parecer para discutir deputado Dorgal Andrade senhor presidente em reuniões acerca de uma situação de distribuição cartorária nos municípios do Estado de Minas Gerais aqui nós chegamos à conclusão que nós tentaríamos na comissão de administração pública resolver essa situação em uma reunião com o deputado Roberto Andrade e alguns outros deputados partindo da solicitação de muitos dessa casa porque houve uma redistribuição e alguns municípios ficaram prejudicados prejudicando assim a população e essa questão não foi sanada na comissão de administração pública assim como tínhamos esperado então eu gostaria de fazer um pedido de vista para que a gente possa apresentar essas emendas em conjunto com o senhor construindo junto com o líder de governo e os demais deputados dessa comissão para que a gente possa resolver essa situação senhor presidente então eu peço vista desse projeto é regimental concedida a vista cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado a presidência dos parlamentares e a presidência dos parlamentares